Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse chaveirinho, na verdade são chaveiros e enfeites pra árvore de natal Eu tô fazendo a decoração da minha árvore de natal do BTS, então eu resolvi fazer algumas peças E você também pode aproveitar e fazer chaveiro Você vai precisar, são tampas de plástico, turex ou papel contact transparente Tesoura, se você for fazer chaveiro você vai precisar das argolinhas e se você for fazer pra árvore de natal você vai precisar da linha, uma fitinha E os adesivos, como eu tô fazendo no tema do BTS eu escolhi alguns adesivos aqui pra fazer Eu também testei fazendo papel pra ver como que ficava, só que eu achei que fica bem fraquinho E também usando a fita durex, frente e verso, dá também pra você utilizar, mas eu achei que fica bem fraco E se você for usar pra chaveiro não dá, vai acabar estragando Ah, esqueci também de dizer que você precisa de algo que dê pra esquentar pra fazer o furinho aqui no plástico E gente, é bem fácil, você vai colocar a tampa aqui Normalmente eu tiro essa aqui, a volta aqui da tampa, né Venho com adesivo, esses adesivos aqui eu mandei fazer uma folha dá mais de 20 adesivos nesse tamanho aqui que eu tô utilizando Que foi 5x5 E eu preferi adesivo que fica mais fácil pra poder depois você vir com a folha transparente, né Ou com a durex ou com papel contact pra você proteger o adesivo pra ele durar mais Aí você vai colar aqui, mas sempre lembrando de deixar um espaço aqui na parte de cima Pra poder a gente fazer a parte do furinho Agora a gente vem com a folha de durex, coloca com muito cuidado porque grudou, agarrou, já era E pra furar o plástico você pode usar a ponta de uma faca, esquentar no fogo, né, com a vela Ou você dobrar um pouquinho o garfo que você não utiliza mais Esquentar e furar aqui com muito cuidado, tá gente Que ele vai ficar assim, não sei se vocês vão conseguir enxergar o furinho E aí é só colocar a argolinha ou a fitinha, a linha, o que você for utilizar E tá pronto Aqui eu vou mostrar pra vocês as outras, né, eu fiz todos os... só falta finalizar E também fiz essa bolinha aqui E eu vou deixar todas essas imagens que eu pesquisei no Pinterest numa pasta E o link vai estar aqui abaixo do vídeo pra você, se você quiser utilizar as mesmas imagens que a minha Agora pro próximo tutorial eu vou fazer uma bandeirinha também pra poder utilizar Bandeirinha pra usar na árvore de Natal E mais uma vez eu escolhi o tema, né, do BT21 e do BTS E aí também tem essa imagem lá Todas essas imagens não são minhas Foi que eu procurei, selecionei lá no Pinterest, tá na pasta também E aí eu mandei fazer uma folha, ó, essa folha aqui Eu fiz nesse tamanho porque minha árvore de Natal é pequena Pra ficar mais resistente Eu vou colar ela numa folha Você pode colar no papelão mais fino, numa cartolina Alguma coisa que ajude a ficar mais resistente E pra combinar com a minha árvore de Natal Eu vou usar essa linha pra bandeirinha Ou essa linha aqui porque minha árvore de Natal é branca Pra poder conseguir pendurar ela na árvore E essas bandeirinhas, elas são pra aniversário também, né Aqui, ó, eu já vou colocando eles, né, com a linha Agora é só recortar aqui, né, gente Como vocês podem ver, eu fiz da maneira mais difícil Vocês podem recortar, colar, colar no papel Recortar a bandeirinha e colar na linha Eu fiz da maneira mais difícil, mais complicada E é isso, agora eu vou recortar e já volto pra mostrar pra vocês Colocando lá na árvore de Natal Colocando lá na árvore de Natal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma